Fala galera da escola Josef Rai, para quem não me conhece meu nome é Iago, eu sou natural de Vargas da Palma, Minas Gerais, estudei aí na escola. Estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que estou aqui no FSJ, Universidade Federal de São João del Rey, em Ouro Branco, Minas Gerais. E quero deixar um recado para vocês, eu que estou dentro dessa maravilhosa escola e fiz um ensino médio muito bom, quero falar para vocês, façam um ensino médio maravilhoso, porque sendo sincero, as matérias que vocês estão vendo o ensino médio, vocês encontrarão com ela mais à frente. E cara, como eu queria que aqui na UFSJ tivesse Osvaldo, Geovana, Rejane, Kelly, Joelma, toda a galera do professor que eu já ativo em Zep Rai, o pessoal da cantina também que faz uma merenda maravilhosa. Então o que eu quero dizer para vocês, desafios a gente sempre tem, assim que vocês têm, eu também tenho, mas é possível. Perrengues a gente sempre passa, mas vamos pegar firme aí galera, estudem para valer, vamos representar a nossa maravilhosa escola estadual de Zep Rai na Universidade do Brasil lá fora. Estou aqui no UFSJ, mas o objetivo que não é só mil, fixeus, do Edmar, dos seus professores e toda a galera da escola, é que vocês, vários de vocês representam a escola estadual de Zep Rai no Brasil lá fora. Não só aqui no UFSJ, mas no UFMG, no UFRJ, na Universidade Federal de Viçosa e em todas as universidades do Brasil, até mesmo do mundo lá fora. Então um forte abraço galera, quero dizer para vocês, estudem bastante, foquem aí no ensino médio, que é a melhor época, a época mais democrática que vocês terão na vida suas, que é a época que vocês vão começar a sonhar, começar a tirar os projetos de papel. E brevemente eu vou fazer uma visita para todos vocês, valeu galera!